Eu sou o seu poder Disneyland Park Aqui estamos adentrando o Disneyland Park que é o, digamos, principal parque Tem dois parques, um bem perto O pessoal normalmente vai primeiro naquele Euro para as orelhinhas Para você ter uma barra Gente, estamos indo aqui para a Disney E nesse caso É necessário pegar o RER Que é o trem Dos caras, a boa e velha CPTM Para quem é de São Paulo Então a gente saiu do metrô No caso, como a gente está esperando Um pouquinho mais longe do centro de Paris Deixa eu ver, é por aqui quem entra? Acho que é a única entrada Daí a gente Interligou na linha E Para interligar na linha A Que é a linha que vai ligar É a Disney, né? Vai depender de onde você está, beleza? Então no nosso caso A gente fez essa baldeação aí Do metrô para o trem Que é o que a gente vai usar Para chegar lá na Disneyland de Paris Vamos ver o pará Minha princesa Minha princesa E a Disney Chegamos no Disneyland Park Aqui estamos entrando Adentrando o Disneyland Park Que é o, digamos, o principal parque Tem dois parques Um bem perto do outro O outro está lá para trás Tipo cinco minutos de caminhada De um para o outro Bem tranquilo E aqui a gente vai começar O nosso roteiro fazendo o seguinte Caiu coisas ali Fazendo o seguinte Começando pelo Disneyland Park Indo depois À tarde Para o Walt Disney Studios E voltando depois Para o Disneyland Park Para pegar os shows da noite E tudo mais Continuar brincando O pessoal normalmente Vai primeiro naquele E depois fica só nesse Para já livrar ali Walt Disney Studios Que teria menos coisas E ficar aqui até o fim Até os shows de fogos E tudo mais A gente vai fazer um pouquinho No contra fluxo Então a gente começa por aqui Depois vai para aquele E vamos ver como que vai ser Bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá Gente, 20 euros as orelhinhas Para você ter uma base aí Para você quiser adquirir Para ficar que nem um ratinho Uma ratinha Simulador muito bom de Star Wars Star Wars Achei bem legal Preços, ó 25 euros Um mandaloriano fofo 20 euros as garrafinhas Você já sai da atração Na loja, logicamente Camisetas Quantos estão custando? 36 euros 36 euros Bacana Nossa Tem mochila Que mochila fofo Nossa Que mochila fofo Nossa Quanto? Vamos ver 90 euros É a mochila É a mochila Mas agora mais Fantástico, hein? Essa camiseta é esposa Olha a Star Wars Pride Legal, hein? A média das camisetas Tem lencinhos Também 25 euros 20 euros Legal E você quer levar alguma coisa? Meia tá 9 Está 9? 9 euros O boné é 25 E é essa cabeça do Darth Vader aqui Vamos ver Não tô achando o preço dela Muito legal Meia 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 Bacana Caros, né gente? Caros Mas é legal Que a gente gosta de mostrar os preços pra vocês Porque as vezes Quem quer comprar Levar alguma coisa Sabe quanto custa, né? É uma capa, ó Louca, né? Daora, né? Bem legal Ó, esse aqui 8 euros O BB-8, hein? Tá bem bonitinho Assim e assim Eu acho que esse abre, né? Vamos ver Vamos descobrir Não sei porque tá passado um durex aqui Pode ser que abra Talvez uma matrioska de BB-8 Não sei Como tá com durex aqui não dá pra saber Mas ele A gente tem uma maçã Olha Que fofura Nossa, fica muito bom E eu acho que esse aqui é um imã de geladeira Que é a nave do Juan Solo E que imã de geladeira, hein? Falcão Falcão É a Falcon 8, não é? É a Falcon 8 Espetacular, hein? 10 Esse aqui tá 10 Mano Pesado Pesado, ferro Que legal Eu sou seu padre Gente, aqui Acabei de experimentar Esse The Old Meal Aqui é uma barraquinha Mas elaborada de Comidinhas holandesas Tem o bitterbollen 8,50 Hiper recomendado O de carne O de carne Pede Olha o bife Muito bom A gente vai pegar os mini pofettes Esse também Que a gente comeu na Holanda E era muito bom Então a gente vai pegar ele Mas o bitterbollen Tá recomendadíssimo Ele fica aqui perto da área do Small Road Deu um trabalhinho pra achar Mas é relativamente perto De outras barraquinhas de comida ali Que vendem crepes e tudo mais Então ali inclusive vai ter comidinhas bem gostosas Pegar mais ali também Pegar crepe e tal Vou mostrar pra vocês Mas aqui compensa bastante É uma comidinha de parque bem feita Como tudo em parque é caro né gente Tipo em euro tudo é caro na verdade Mas essa aqui vale Tem comidinhas de parque que não são tão boas Não valem tanto Meu brother inclusive pegou ali um No Hakuna Watata Pegou um combo Que eu vou deixar anotado aqui Ele legal, gostoso Temperadinho 17 euros Um pouquinho mais salgado Mas é com arroz Um franguinho ali Bem temperado E bacana Essas comidinhas você vai aí alternar Se você quiser comer uma comida com arroz Com alguma coisa Normalmente vai ser bem mais caro E tem as bestaninhas de parque aí Que você vai comendo ao longo do dia e tudo mais Então fica a escolha Aqui é uma opção que eu achei legal Achei bem gostosa A Ká gostou também A Ká tá ali descansando um pouquinho Tô pegando mais uma porçãozinha Duas porções aqui pra gente Mas ó Recomendado Vem nesse que é sucesso E aqui os bitterball hein galera Olha lá vem nesse Rolêzinho aqui de papel Delicinha né E delicinha Muito bom E aí aqui galera Só pra localizar vocês Ali ó O moinho O Old Mill Onde eu peguei os rolês Inclusive o pessoal tá sentado ali esperando E aqui desse lado fica as outras barraquinhas Essa área ela fica perto do Small Road Daí você já consegue se localizar No parque do castelo ele tá pra lá Dá pra ver a pontinha dele ali Baca Vindo por trás do castelo Você chega nessa área aqui Cara Do Small Road Bacaninha Aqui e tal Brinquedo A gente não se interessa muito por ele Não vamos nele não Ele tem uma musiquinha aí chiclete que fica na cabeça E aqui tem a área com as outras comidinhas Nessas barraquinhas dá pra achar bastante coisa legal Vou pegar aqui uma galete Que é um crepe salgado deles Mas você consegue achar outras opções também Como crepe doce Que é o tradicional Que tá aqui Você tem vinho nas barraquinhas que eu acho bem divertido Aqui os preços vão variando aí 6 euros uma taça de vinho Tem um sauerkraut aqui Aqui tem um chucruti Kichilohane 6 Pretes aos 5 Bacana E vai ter uns docinhos também Maçã do amor Tudo mais Aqui tem um waffle Também é bem interessante Vamos lá Vamos ver onde tem um salgado aqui pra experimentar Aqui ó Aqui temos as galetes Então Esse galete aqui É de peito de pato Com queijo emmental Eu experimentei do meu amigo gostoso É o peito de pato mais Ali Defumado Vamos ver esse aqui Esse aqui é um de presunto e queijo É um clássico meio sem erro né Esse aqui tem queijo de cabra Mel Walnuts Divertido E daí aqui já são os doces né Com Nutella Só com açúcar Acho que eu vou aqui num Num presunto e queijo Talvez pra testar Como eu já experimentei esse Que é bem interessante inclusive gente Eu vou falar Olha lá Olha lá Eu vou falar Eu amo Não vou falar Eu vou falar Eu vou falar Queita Doce Eu vou falar Eu vou falar Obrigado. 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 Yeah. C traits na cola de grandot. No Government of $1. 좋아. Isso aqui, olha. Aqui tem as balinhas bem gostosas. Bem boas, mas o Anderson pegou uma bem gostosa. É um gift legal pra trazer, pra dar de presente ou pra comprar pra você mesmo. Então a gente gostou bastante, ó, tipo, bem legal. Aqui na lojinha da Hollywood Tower of Terror. Então, Terror, a gente recomenda. Aqui entre os parques, gente, o Magic Kingdom, não, o Disneyland Park está ali. E aqui atrás o Walt Disney Studios. Entre os parques fica a World of Disney, que vai ser a maior loja aqui do complexo. Basicamente. Então, você pode dar um pulinho aí pra ver algumas lembrancinhas. Você vai achar pelo parque também, mas talvez aqui você vai achar algumas coisas a mais. Ele também tem alguns restaurantes, algumas coisinhas aqui nessa área entre os parques. Pode ser interessante se você quiser. É tudo de mentira? É tudo de mentira! Só falta! Só falta! Estamos aqui no 5 Garotos, 5 Guys. E daí, gente, a gente pegou aqui umas poderinhas e vamos mostrar pra vocês. Você pede aqui no caixa, também dá pra pedir ali nas máquinas. Você pega o QR Code pra passar naquelas máquinas ali e tirar seu refri. E o seu pedido, você retira ali. Vamos ver se é pão. E aí, gente, a gente pegou aqui em você. Tchau. Tchau. Tchau.